Olá, meninos e meninas aí de Feira Santana do quinto ano, vamos lá para mais uma videoaula aprender, não é? Se tiverem aí um lugar barulhento, saiam desse lugar, vão para um lugar silencioso, tranquilo, para que a sua atenção esteja aí voltada, né? De forma completa, próximo que a gente vai estudar nessa videoaula, então, ó, fiquem ligados, fiquem espertos, né? Para que o que a Pró explica, o que a Pró fala, aí vocês consigam compreender e possa, de fato, ajudar vocês nas atividades que estão sendo feitas em casa. Vamos lá? Olha só, minha gente, a aula agora é de matemática e também de ciências naturais e aí nessa aula de matemática e ciências naturais nós vamos estudar sobre transformação dos alimentos na boca. E os alimentos se transformam na boca? Como é isso, Pró? Como é que acontece essa transformação dos alimentos na boca? Hum, para começar, para trouxer essa imagem aqui, ó, observem aí esse bolo de chocolate, que bolo gostoso, hein? Quem aí gosta de bolo de chocolate, quem gosta de chocolate, não é? Quando a gente olha aí esse bolo sendo tirado uma fatia, né? Vocês estão sentindo aí vontade de comer? Quem aí sentiu vontade, né? De que esse bolo estivesse aí de verdade na frente de vocês aí, ó, para que essa fatia estivesse chegando pertinho aí? Que que você fosse colocar ele onde? Na boca, não é? Para começar a comer. Porque é na boca que a gente começa aí o nosso processo aí de alimentação e depois tudo que acontece com o alimento que vai para dentro do nosso corpo. Tudo começa onde? Na boca. E aí esse bolo vai ficar do mesmo jeito que ele está aí, sendo observado nessa imagem, né? Ele não fica, né? Vai sofrer, sofrer, passar por diversas transformações e aí ele vai também se modificar. Ele não vai ficar da mesma forma. Mas quando a gente olha aí para um alimento gostoso, né? O que que a gente sente? Tem gente que vai sentir fome, vai sentir um paz de comer, tem gente que vai começar a salivar, dar água na boca, não é? Quando vê algo gostoso, algo que gosta de se alimentar, o que acha o gosto bom. E é importante a gente pensar que esse processo aí, ó, de alimentação, né? Tem todo um uso aí dos nossos sentidos, porque a gente sente o gosto, a gente sente o cheiro, né? Dos alimentos, dos nossos olhos também, a nossa visão também é importante, né? Quando a gente visualiza, quando a gente olha o alimento. Então, assim, é todo um processo aí que envolve o nosso corpo de uma forma muito interessante quando a gente pensa na alimentação. E aí, falando no chocolate, né? Como é que a gente falou? A Pro apresentou aí um bolo de chocolate que eu tenho certeza que despertou aí, né? Nos olhares e aí na água, na boca e muitos. Talvez nem todos gostem de chocolate, mas a Pro gostou, a Pro já ficou aqui, ó, com água na boca, né? Com vontade de que esse bolo fosse de verdade. A gente vai fazer a nossa leitura do dia. E a Pro trouxe um texto aqui informativo sobre o chocolate. O que será que o chocolate desperta tanto, assim, a vontade de comer, de experimentar, né? De saborear. O que é que tem aí no sabor do chocolate? Por que tantas pessoas gostam do sabor do chocolate? Por que o chocolate é tão gostoso? A Pro trouxe um texto aí informativo, né? Adaptado. Está disponível aí no site da UOL para crianças. E aí a Pro pesquisou esse texto e trouxe aí algumas informações que o texto apresenta sobre por que o chocolate é tão gostoso. Vamos lá acompanhar a leitura comigo? Você conhece alguém que não gosta de chocolate? Pode ter, né? Mas normalmente aí são poucas pessoas. A gente também não. E não é à toa que todo mundo adora essa guloseima. Sabe por quê? Porque o chocolate é universal. Ele agrada pessoas do mundo todo. Não importa com que sabores elas já estejam acostumadas. Ele aumenta o nível de serotonina no nosso organismo. Serotonina é o hormônio que nos deixa com a sensação de felicidade. Chocolate alivia a atenção e é energética. Três inas são responsáveis por isso. A cafeína e a teobromina estimulantes e a anandamina, que diminui a ansiedade. Ele tem feniletilamina, o hormônio da paixão, quando alguém se apaixona. O nível desta substância no corpo aumenta. Dizem que é por isso que as mulheres apaixonadas vivem pelos cantos, suspirando e comendo bombons. Para completar, o chocolate possui ainda vitaminas A, B, C e D, além de potássio, sódio, ferro e flúor. Então, a gente observa aqui no nosso organismo, né? O chocolate provoca diversas reações e nos oferece também muitos nutrientes importantes. A gente pode comer só chocolate? Não. A gente pode comer muito chocolate? Também não, não é? Apesar da sua importância em valor energético e também nutrientes importantes aí, substâncias importantes para o nosso corpo, não é motivo para a gente comer só chocolate ou comer muito chocolate. Mas é interessante saber que algo tão saboroso, né? Algo tão apreciado aí por muitas pessoas de todas as idades, também oferece aí muitos pontos positivos quando a gente fala em alimentação, né? Quando a gente fala em benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas aí, falando em chocolate, né? E falando aí no bolo de chocolate, aí a gente lida do processo de alimentação e a gente não come só chocolate. Então, a Pró trouxe aqui algumas imagens para a gente observar e aí pensar, refletir, né? No que a gente sente quando a gente observa. O primeiro momento é a observação. A Pró trouxe ali o biscoito, né? Salgado, a jojuba e também o iogurte. Vamos primeiro observar em relação a textura desses alimentos, né? A gente vê ali o biscoito, ele é sólido, né? É durinho, né? É seco. Aí a gente vê o jujuba, é doce, né? Mais durinha ou mais molinha, né? Quando a gente mastiga ali, ela vai amolecendo, né? Por dentro ela é macia. O iogurte já tem uma textura diferente, né? Não vai ser necessário a gente utilizar os nossos dentes aí para mastigar, porque a textura é mais líquida, né? É cremosa. Então, a gente observa alimentos com gostos e também com características diferentes. E isso vai interferir no que a gente sente também e como esse alimento vai se processar. O que vai acontecer com ele também ao introduzir cada alimento aí no nosso processo de alimentação, né? E que vai começar onde? Pela boca. E aí tem algumas perguntas que a Pró colocou para a gente observar em relação a cada alimento que está sendo mostrado. Você pode até observar tendo esses alimentos disponíveis aí na sua casa, né? O risco, a jujuba, o iogurte. Você pode até fazer o experimento ao vivo, né? Pegar o alimento e realmente mastigar, engolir sempre o sabor e fazer aí todo o processo de observação, de experimentação através dos questionamentos e das respostas que você tem ao experimentar cada tipo de alimento que está sendo mostrado. Ou outros alimentos também que você tem disponível e pode também observar aí que o que você sente, né? Ao fazer o processo de alimentação, ao mastigar, ao engolir, né? Cada alimento com suas próprias características você vai perceber aí que cada um tem um processo diferente e que tem sensações diferentes também. Mas vamos lá pensar nesses alimentos que estão sendo mostrados. Qual o aspecto do alimento antes de ser colocado dentro da boca? A gente já viu aí que cada um possui características diferentes, né? Tem o biscoito que é salgado, é mais sólido, né? Aí a jujuba já tem uma textura mais molinha, menor, a gente vai... O biscoito a gente tem que morder em pedaços, né? A jujuba a gente já consegue colocar a mão inteira na boca, vai morder só quando ela já estiver dentro da boca. E a gente viu que o iogurte aí tem uma textura mais líquida, né? Cremosa. Então, os aspectos aí, a forma como esses alimentos se apresentam dentro da boca da gente, elas não são iguais. O que que acontece? Imediatamente, quando o alimento é colocado na boca, já é algo automático, né? Tirando o iogurte que já é cremoso, já é líquido, a gente não vai, no primeiro momento, engolir. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar o processo de mastigação. A gente vai utilizar aí os nossos dentes, tanto no biscoito, quanto na jujuba. O que que a boca começa a fazer com o alimento? A boca começa a transformar esse alimento, né? Em pedaços menores, pra que a gente consiga engolir. Então, tanto o biscoito, quanto a jujuba, que estão aí em estados sólidos, né? Estão aí numa textura diferente, a gente vai ter que mastigar, mastigar, pra que eles fiquem em pedaços menores, e a gente consiga engolir esse alimento. E aí, como é que o alimento está momentos antes de ser engolido? Aí, quando a gente mastiga o biscoito, mastiga a jujuba, né? A gente vai perceber que eles vão sendo amolecidos, não é? Eles vão sendo triturados, e aí vão se transformando numa espécie de pasta, né? Uma textura aí bem próxima ao iogurte, né? Que tá cremoso, pra que a gente consiga fazer aí o processo de deglutição, que é engolir o alimento. E por que é importante que a boca transforme o alimento dessa forma, antes de ser engolido? Quem vai conseguir engolir o biscoito inteiro? Quem vai conseguir engolir a jujuba sem mastigar? Não é? Tirando o iogurte, que já está na textura cremosa, a gente engole sem precisar mastigar, os outros dois alimentos, eles precisam chegar nessa textura. A gente não vai conseguir engolir, né? Um alimento, aí a gente corre o risco de engasgar, ou de ter algum problema, né? Na nossa garganta aí, até na nossa boca, por conta de tentar engolir um alimento sem fazer esse processo de mastigação, onde ele vai ser transformado aí em pedaços menores. É importante a gente pensar também que transformar o alimento em pedaços menores e um processo que se inicia na boca, vai ser importante também pra digestão desse alimento, porque ele já vai chegar com o processo iniciado de digestão ao nosso estômago e a gente vai ver o quanto isso é importante dentro do nosso processo aí, do nosso sistema digestivo. Você já pensou sobre o que ocorre com os alimentos após entrar em nosso corpo? Então aí é interessante a gente pensar, a gente pensar aí no quanto o alimento é gostoso, no quanto a gente vê e aí a gente sente vontade de comer, o quanto a fome quando ela é saciada é algo bom, né? Mas aí quando a gente come, a gente mastiga, a gente engole e o que acontece com esse alimento a partir do momento em que a gente coloca ele na boca, né? Então aí depois de comermos, vários processos transformam aquilo que ingerimos em um composto digerido, formado por partes diminutas que poderão passar pelas paredes dos nossos órgãos. E aí é interessante porque o processo de alimentação, né? Passa aí por vários momentos onde ele vai ficando menor, onde partículas vão sendo quebradas, né? moléculas vão sendo quebradas e o nosso corpo consegue tirar desses alimentos todos os nutrientes, as vitaminas, né? Que o nosso corpo precisa para funcionar. E aí o alimento que a gente coloca inicialmente em nossa boca, ele se transforma aí no sustento, no combustível que os nossos órgãos e que toda a movimentação do nosso corpo exige para o seu pleno funcionamento. Então por isso que é importante uma alimentação variada, uma alimentação saudável, porque a gente não precisa de um tipo só de substância, um tipo só de vitamina, né? Um tipo só de nutriente. A gente precisa de vários tipos porque cada um tem a sua função, cada um tem a sua utilidade. Então a variedade na alimentação vai influenciar aí na forma como o nosso corpo vai ser abastecido de tudo que ele precisa para funcionar. E aí a gente percebe que o processo digestório, né? Esse processo de transformar o alimento que a gente coloca em nossa boca e absorver dele todos os nutrientes, as vitaminas necessárias para que o nosso corpo funcione começa justamente na boca. Não começa lá no nosso estômago, não. A partir do momento que a gente visualiza o alimento e que a gente coloca ele em nossa boca, esse processo aí de digestão do alimento ele já se iniciou. E aí quando a gente leva o alimento à boca a gente corta, tritura, divide, de cada vez mais com o atrito dos nossos dentes. Então o nosso estômago e o restante dos outros órgãos que fazem parte do sistema digestório vão fazer parte também desse processo em transformar o alimento e absorver dele os nutrientes necessários. Mas o processo aí já se inicia na boca. Então a gente começa a triturar, a gente consegue começar a transformar o alimento que está grande, que às vezes está no estado sólido como a gente viu, um alimento que possa ser engolido e que está sendo transformado em partículas menores para que as vitaminas, os nutrientes eles consigam ser absorvidos pelo nosso corpo e aí o nosso corpo passa a chegar esses nutrientes necessários em cada pedacinho, em cada órgão, em cada funcionamento que o nosso corpo precisa ter. E aí o processo além dos dentes fazendo aí esse processo de trituração, de corte, ele também é auxiliado pela saliva. Lembrei que a professora falou da água na boca? Ela não está ali à toa não, ela faz parte desse processo aí que se inicia na boca porque a saliva ela umedece a comida e a língua também ajuda a movimentar esse alimento dentro da boca nesse processo onde ele está sendo triturado, onde ele está sendo cortado, dividido e aí formando então o bolo alimentar que é o alimento já na textura em que a gente consegue engolir. E aí nessa imagem a gente observa aí a ilustração das ações que acontecem no processo de digestão. Então existem processos mecânicos e também processos químicos a partir do momento em que você coloca um determinado alimento na boca. Então o alimento ele passa pelo processo mecânico da mastigação onde ali os dentes vão triturar vão dividir junto com a língua vai ajudar a movimentar esses alimentos triturados e também passa pela ação química da saliva que vai amolecendo vai transformando esse alimento que está sólido em algo que possa ser castoso e formando o bolo alimentar para ser engolido. A Pró colocou aqui na ilustração aparecem essas palavras parótida sublingual e submaxilar isso corresponde às glândulas salivares que são os lugares onde a saliva é produzida e elas são levadas através dos canais até dentro da nossa boca e é importante a gente perceber todos esses órgãos esses elementos que estão dentro da sua boca que contribuem para o processo de digestão dos alimentos então a saliva que é produzida pelas glândulas salivares a língua e também os dentes tem uma função muito importante no processo de digestão e aí a Pró trouxe a imagem da boca para a gente identificar as partes que compõem a boca e ajudam no processo no início do processo do sistema digestor e aí nós temos os dentes e aí nós temos dentes superiores e dentes também inferiores e é bem importante lembrarmos que as funções dos dentes variam por isso que eles têm formatos diferentes então a gente tem dentes aí que são especializados em triturar em amassar outros em rasgar em cortar então o formato diferente dos dentes eles não estão aí à toa os formatos diferentes nos dentes são atribuídos a funções diferentes nos dentes porque a gente precisa fazer todo esse processo na hora que o alimento é colocado dentro da boca nós temos aí também a língua e aí a língua além de ter os sensores aí dos ajudar a sentir o gosto né o sabor dos alimentos ela é faz todo o processo de movimentação do alimento dentro da boca né levando o alimento para um lado para o outro e ajudando os dentes no processo aí de mastigação outra parte importante aí é o palato que a gente chama aí de céu da boca e que a gente pode observar a textura né a forma como o palato ele começa mais durinho né no início na parte mais da frente da boca mas ele depois vai ficando mais mole que é chamado de palato mole ele vai ajudar aí no processo da deglutição na hora que a gente vai engolir o alimento o palato é muito importante para não ajudar que o alimento a gente engasgue né ou o alimento de repente vai parar nas nossas vias respiratórias também então ele tem toda essa função além do processo aí dos processos químicos né dos processos mecânicos que acontecem com o alimento quando a gente está mastigando outra parte importante aí ó que está aí outro órgão né faz parte aí da nossa boca que é a úvula que algumas pessoas chamam aí do sininho ah o sininho muita gente já pensou aí que ele estava na boca mas que não tinha utilidade mas ele também ajuda aí no processo do engolir né do alimento e além disso tem a faringe e aí é esse canal lá no fundo né da nossa boca para colocar assim para especificar ela não está muito aparente aí porque a boca está mostrando a parte mais da frente da boca a faringe está lá no fundo a gente chama de garganta e a faringe é uma parte aí também que faz parte do sistema respiratório né e tem uma ligação aí com as nossas vias aéreas com o nosso nariz e tem ligação com o nosso sistema respiratório mas também faz parte do sistema digestivo e é por onde aí o alimento vai descer vai passar quando a gente engole esse alimento e aí quando a gente engole esse alimento ele vai passar aí agora dentro do nosso estômago e dentro dos outros órgãos que compõem o sistema digestório né por vários processos até ser digerido e os nutrientes serem absorvidos pelo nosso corpo e aí em relação à digestão os especialistas né as pessoas que estudam aí o processo de digestão lembram do tempo em que cada alimento é digerido então os alimentos eles não são iguais né eles também tem características diferentes e eles também então passam tempos diferentes para serem aí digeridos pelo nosso corpo e aí para a maioria dos adultos saudáveis o tempo de digestão é geralmente entre 24 e 72 horas mas varia conforme o indivíduo e também conforme o alimento né que foi ingerido como a própria falou existem alimentos que vão demorar mais alimentos que são mais rápidos em seu processo de digestão e aí no nosso dia a dia há várias unidades de medida de tempo a gente já observou isso não é aí a gente está falando em tempo em tempo de alimentos serem digeridos e aí é interessante que a gente pode medir o tempo né e observar a passagem do tempo através dos dias dos anos dos meses mas quando a gente está falando de alimento a gente vai falar aí de minutos ou de horas não é e aí entre todas as unidades de medida de tempo né é a principal aí é a hora e nós já vimos aí que a hora possui aí múltiplos né submúltiplos e que a gente vai observar essas divisões da hora em minutos e em segundos e quando a gente fala em submúltiplo a gente lembra aí dos minutos e segundos sabendo que uma hora é igual a 60 minutos e que um minuto é igual a 60 segundos e a Pró colocou essa tabelinha pra gente perceber né como aí os submúltiplos das horas eles se organizam então de hora pra minuto a gente se a gente tem uma hora e quer calcular essa hora em minutos a gente vai fazer o processo de multiplicação por isso que tem esse sinalzinho aqui que também corresponde a multiplicação então a gente vai multiplicar por 60 e achar o resultado em minutos e se eu quiser transformar um valor em minuto eu preciso multiplicar por 60 e transformar esse valor de minuto em segundo quando eu estou vindo aí ó das medidas menores para os maiores eu já faço o processo inverso em vez de fazer multiplicação eu já utilizo a divisão olha o sinalzinho aqui então se eu quero transformar um certo valor em segundo em minutos eu vou dividir por 60 e se eu quero transformar um certo valor em minutos em horas eu também vou dividir por 60 então a gente observa aí ó que quando os valores eles vão diminuindo eu multiplico quando os valores vão aumentando né vão para uma unidade dividida maior eu vou dividir tudo isso por 60 porque tem as equivalências aqui que a Pró citou antes ó uma hora vale 60 minutos e um minuto vale 60 segundos mas a Pró falou a Pró explicou vamos ver assim na prática né como essas situações elas podem ser resolvidas fazendo aí as multiplicações e divisões e transformando horas em minutos minutos em segundos ou minutos em horas e fazer aí todos esses processos a Pró trouxe aqui alguns desafios para a gente observar esse processo aí de transformação de valores e aí olha só observando a tabela com o tempo de digestão de alguns alimentos transforme as horas em minutos hum vamos lá aí a Pró tem aqui uma tabela né com alguns alimentos e na frente o tempo de digestão de cada alimento citado então tem aqui sorvete de frutas 5 minutos prato de sopa uma hora copo de leite uma hora e meia prato de macarronada duas horas salada verde duas horas filé de carne vermelha duas horas copo de refrigerante duas horas porção de peixe duas horas fatia de torta de morango duas horas média e pão com manteiga três horas arroz feijão e carne três horas hambúrguer três a quatro horas porção de linguiça seis horas prato de feijoada seis a oito horas e porção de bacon doze horas a gente observa alimentos mais rápidos né na digestão e alimentos também mais longos pronto o que o problema está pedindo para que a gente faça transformar as horas em minutos e a gente já viu aqui ó a prova vai voltar e para transformar horas em minutos a gente tem que fazer o que? uma multiplicação por sessenta então vamos lá chegar então na nossa continha né vamos lembrar aí que cada uma hora tem sessenta minutos então vamos observar aí na nossa tabelinha cada hora né a quantidade de horas de cada minuto e fazer aí a conta como é que essa conta aconteceu o primeiro já está em minutos então não vou precisar fazer esse processo de transformação não tem nenhum cálculo para ser feito aqui no sul doito de frutos mas vamos lá os alimentos que tem uma hora então vou multiplicar todos esses valores de hora por sessenta e vou transformar essas horas em minutos vamos lá uma hora então é uma vez sessenta que é igual a sessenta uma hora e meia a gente já sabe que uma hora é igual a sessenta e eu sei então que meia hora meia é metade qual é a metade de sessenta trinta então eu vou somar uma hora que é sessenta mais meia hora que é trinta sessenta mais trinta noventa pronto e agora eu continuo todos esses alimentos aqui ó são duas horas então vou multiplicar duas vezes sessenta que é igual cento e vinte agora esses outros alimentos três horas então três vezes sessenta que é igual a cento e oitenta agora quatro horas quatro vezes sessenta igual cento e quarenta seis horas seis vezes sessenta igual trezentos e sessenta oito horas oito vezes sessenta igual quatrocentos e oitenta e doze horas doze vezes sessenta que é igual a setecentos e vinte então através desses cálculos eu consegui transformar as horas em minutos e aí as respostas ficaram assim a sorvete de fruta já está calculada em minutos mas aí ó o prato de sopa sessenta minutos o copo de leite noventa minutos o prato de macarronada cento e vinte a salada verde também cento e vinte aí o filé o copo de refrigerante a porção de peixe e a fatia de torta de morango todas cento e vinte minutos média e pão com manteiga três horas cento e oitenta minutos arroz, feijão e carne também cento e oitenta o hambúrguer que é de três a quatro horas então cento e oitenta a duzentos e quarenta minutos a porção de linguiça trezentos e sessenta minutos e aí o prato de feijoada que é de seis a oito horas trezentos e sessenta a quatrocentos e oitenta minutos e o último porção de bacon doze horas setecentos e vinte minutos e aí a gente continua agora a gente vai transformar minutos em horas e aí a própria trouxe essa imagem com alguns alimentos aí em processo de digestão esse alimento aí um prato de salada sessenta minutos o frango cento e vinte minutos e um pedaço de carne ali trezentos minutos como é que a gente faz pra transformar aí os minutos em horas então a gente vai de uma grandeza menor para uma grandeza maior a gente já observou aí que eu não vou fazer multiplicação qual é a continha qual é a operação a operação a ser feita aí é a divisão e aí como a gente sabe né sessenta minutos vale uma hora então eu vou pegar os valores que foram dados né e vou dividir por sessenta então sessenta dividido por sessenta que é da salada né sessenta minutos igual a um cento e vinte que é do frango dividido por sessenta igual a dois e trezentos que é do pedaço de carne trezentos minutos dividido por sessenta igual a cinco então esses valores encontrados aqui correspondem aos valores em horas né então sessenta minutos uma hora cento e vinte minutos duas horas trezentos minutos cinco horas que são as respostas que a gente encontra aqui quando transforma aí minutos em horas lembrando aí que quando a gente transformou de uma grandeza menor né pra uma grandeza maior a gente uma grandeza maior para uma grandeza menor a gente multiplicou quando veio uma grandeza menor para uma grandeza maior a gente dividiu então aí ó de horas pra minutos nós multiplicamos e de minutos pra horas nós dividimos e aí agora é com você observando aí todo o processo né de digestão o funcionamento do nosso sistema digestório iniciado pela boca e aí associando isso aos tempos que cada alimento demora pra se digerir né nosso organismo e passar pra ele os nutrientes necessários pra o nosso corpo pra funcionamento do nosso corpo e agora continuidade né a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou pra esta aula e ó a gente se encontra viu turma tchau tchau